Música Cerca de 3.500 prefeitos e prefeitas de todo o país participam aqui em Brasília do Encontro Nacional. Estão sendo apresentados a eles programas do governo para os municípios por meio de palestras e oficinas de capacitação. Os gestores municipais têm contato com ministérios e órgãos de influência direta no dia a dia do município. O encontro é coordenado pela Secretaria de Relações Institucionais. A redação da NBR preparou uma reportagem sobre o primeiro dia do encontro e mostra para você. Música O encontro de prefeitos está na segunda edição. Quem está estreando na administração municipal e participa pela primeira vez, diz que principalmente para os municípios pequenos, que são maioria no país, o encontro é importante para mostrar aos novos prefeitos como é o acesso a políticas públicas. O momento de participação é um momento que, de fato, o município tem contato com Brasília, para agariar políticas públicas e ver aí o que a gente consegue aplicar no nosso município, mesmo com todas as dificuldades. Mas é importante estarmos à frente, estarmos buscando, para que a cada dia nós venhamos aplicar tudo isso que nós estamos aprendendo aqui no nosso município, que isso sim é o que nos traz a Brasília. Música Quando nós entramos na prefeitura a primeira vez, temos dificuldade de ter acesso às informações. E essa iniciativa do governo federal de preparar toda a sua estrutura para mostrar aos gestores como administrar e onde buscar as parcerias, os programas e os recursos é de fundamental importância para que nós possamos governar bem nossas cidades. Música Nós estamos adquirindo mais experiência, mais informações, para chegar lá e colocar em prática aquilo que nós pleteamos para os nossos municípios. Música O desenvolvimento econômico dos municípios foi o assunto do painel organizado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O painel tratou de medidas do Plano Brasil Maior que podem ajudar os municípios. O prefeito de Saudade do Iguaçu assistiu a apresentação e vai voltar com novos projetos para a cidade paranaense. O Brasil está preocupado em incentivar mais a indústria brasileira. E isso também pode ser feito com os municípios. Então, se tratando de um município pequeno como é o meu, eu vou incentivar mais as indústrias locais numa forma de incentivo, onde a gente tem uma abertura da lei, fazendo com que a gente possa ter possibilidade de um incentivo maior às nossas indústrias locais e municipais. Música O Plano Brasil Maior foi lançado pela presidenta Dilma Rousseff para fazer frente à crise internacional. O plano prevê medidas como aumento do crédito, incentivo à inovação, desoneração dos investimentos e formação e qualificação profissional. A ideia é fazer a economia do Brasil crescer, mesmo no ambiente de dificuldades que vivem alguns parceiros comerciais do Brasil. Música Eu disse aqui para os prefeitos, em primeiro lugar, que um ambiente econômico favorável, com crescimento, com emprego, com a renda se expandindo, com o mercado interno também se expandindo, é sempre muito bom para qualquer administração pública. Eu fui prefeito e gostaria de ter sido prefeito com um ambiente econômico tão favorável como é o do Brasil hoje. Mesmo com a crise econômica internacional ainda muito profunda, muito aguda, o Brasil está se saindo muito bem e eu acho que isso é um bom sinal para os prefeitos que assumem agora. Agora, chamei também a atenção para alguns mecanismos, alguns fatores que podem ajudar ainda mais aos municípios e contribuir para o esforço que o governo federal tem feito de dar competitividade à nossa indústria, à nossa economia. Por exemplo, a utilização pelos municípios da margem de preferência em compras governamentais, coisa que o governo federal já está fazendo, já regulamentou e que também é acessível aos municípios desde que, evidentemente, eles aprovem legislações municipais adequadas. Funciona com a legislação que permite ao governo que compra, que faz a licitação, dar uma preferência no preço para produtos fabricados no Brasil. Isso vai ajudar muito a indústria nacional. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma